O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desanimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste com um contra-ataque normal A dor de uma pena ou a dor da traição Uma quebra de aliança que a raiz da gratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai ser armada Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso A Cura recompensa O Cura recompensa Aém Sem demora O escape, o descanso, o cura, a recompensa, vem Sem demora O escape, o descanso, o cura, a recompensa, vem Sem demora O que vem pra tentar ferir O valente de Deus E ver as suas guerras Quem ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisa a sua fé Cansaço, desânimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque normal A dor, uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que a raiz venha a tirão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não mais te abata Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de orar Libera a palavra Provestido sem parar O escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demora O escape e o descanso A cura recompensa vem Sem demorar